Fala, galerinha! Beleza com vocês? Thiago aqui de volta postando mais um vídeo nesse incrível, magnífico e humilde, por que não, canal de música, certo? Hoje é a nossa continuação do curso de violão. Eu vou fazer o seguinte, vou passar uma aula especial só para acordes diminutos. Vou ensinar como é que é, o que significa, todas as coisas sobre os acordes diminutos, beleza? Vamos lá, para a gente começar, vou passar a referência aqui do som, corda Mi, grave. Mais uma vez. O acorde é diminuto, o acorde chamado diminuto, porque ele tem a tríade diminuta, que maravilha, certo? Claro, porque tem a tríade diminuta, porque tem a quinta bemol ali da escala, a quinta diminuta. Se vocês têm dificuldade de entender o que é tríade, intervalo, essas coisas, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Uma aula minha de teoria explicando, mostrando sons e tudo mais, sobre tríades, inclusive tem lá a diminuta também. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai formar um acorde aqui, a partir da escala. E vamos contar aqui as notas, né? Então, a primeira dó, segunda ré, terceira mi, quarta fá, quinta sol, sexta lá, sétima si. O que acontece? A gente tem a tríade maior, que é tônica, terça e quinta. Tríade menor, que é tônica, terça bemol e quinta. Tríade aumentada, que é tônica, terça e quinta aumentada, sustenido aqui. E a tríade diminuta, terça bemol e quinta bemol também. Então, tônica, terça menor e quinta diminuta, certo? Então tem esse som aqui. E aí a gente tem dois tipos de acordes, trabalhando com essa tríade diminuta. O acorde diminuto, esse aqui, e o meio diminuto. Por quê? Porque o diminuto tem a sexta, né? Olha lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então ele tem o dó, tem a tríade diminuta aqui, quinta bemol, tal, né? Pá. E a sexta. O acorde, quando ele é meio diminuto, ele tem a sétima. Aquela sétima bemol, que a gente tem o costume de chamar. Você vê que eles são bem semelhantes por causa da tríade, né? Então ele tem uma sonoridade, assim, quase que igual. O acorde meio diminuto, a gente tem o costume também de escrever menor, quinta bemol, sétima. Menor, sétima, quinta bemol. Tá? Ou aquela bolinha com corte no meio. Vou deixar aí no vídeo pra vocês olharem. E o diminuto, a bolinha. Ou, às vezes, a gente escreve DIN, que é a abreviação para diminuto também. É um acorde que tem uma sonoridade bem peculiar, né? Ou aqui o meio diminuto. Mas é um acorde bem útil. É um tipo de acorde bem útil pra gente trabalhar nas nossas músicas, pra tocar e tal. Então, é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou passar todos os acordes diminutos, começando com as quatro cordas do meio, né? Então, a nota mais grave aqui na quinta corda. Depois, na quarta corda. E depois, na sexta corda. Então, vai ficar o seguinte. Essa digitação aqui, é a digitação aqui no meio, né? A gente só toca as cordas que a gente tá apertando. Então, aqui a gente tem essa formatação pro acorde diminuto. Eu vou botar no detalhe pra vocês também. Então, aqui o diminuto e aqui o meio diminuto. No caso aqui, o dedo número dois, o dedo do meio, que tá na quinta corda, é que vai indicar onde é a tônica. Então, aqui é um Dó. Aqui, por exemplo, é Dó sustenido. Aqui é um Dó sustenido, E, Si, Si bemol. Então, é essa nota aqui da quinta corda que vai mandar o nome do acorde. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer os acordes diminutos. Dó, depois o Ré, depois o Mi. Sempre no mesmo shape, né? Fá, Sol, Lá, Si, e Dó de novo. Fizemos aqui o acorde diminuto. Agora, vamos fazer o meio diminuto. Então, a gente tem aqui. Era esse shape que veio essa nota aqui, o dedo um, pra frente. É a sexta que virou a sétima. Então, a gente troca aqui, ó, pra ficar mais fácil na digitação. Ou, tem gente que faz com pestana também. Coloca a pestana, só aperta as quatro cordas aqui do meio pra acionar e toca também. Então, vamos fazer assim que fica mais simples pra vocês, tá? Então, aqui, ó. Tó, meio diminuto. Ré, meio diminuto. Mi, meio diminuto. Fá, meio diminuto. Sol, meio diminuto. Lá, meio diminuto. Que dá pra fazer aqui assim também. Né? Si. E o Dó de novo. Tá? Vou passar aqui todas as digitações mais práticas e usuais que a gente tem pros acordes diminutos. Tá? Então, aqui. Dó diminuto. Dó, meio diminuto. Ré diminuto. Ré, meio diminuto. Mi, diminuto. Mi, meio diminuto. Fá, diminuto. Fá, meio 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 diminuto. Dó, um, desce também, né? E o dois vai pra cima. Meio diminuto. Então, esse é o diminuto. Então, esse é o diminuto. E esse é o meio. Tem essa outra digitação aqui também, ó. Trabalhando uma casa com uma corda, perdão, mais aguda aqui. Então, vamos lá. Dó, diminuto. Dó, meio diminuto. Digitação um. Dó, meio diminuto. Digitação dois. Ré, diminuto. Ré, meio diminuto. Ré, meio diminuto. Digitação dois. Ré, meio diminuto. Ré, meio diminuto. E Ré, meio diminuto. Digitação dois. O Fá, Fá diminuto. Fá, meio diminuto. E Fá, meio diminuto com a digitação dois. No caso do Fá, aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte. Fazer aqui, diminuto. E aqui, subiu o dedo dois e o três junto, meio diminuto. Aí, aqui, a gente vem. Sol, diminuto. Sol, meio diminuto. E Sol, meio diminuto. Digitação dois. Lá, diminuto. Lá, meio diminuto. Lá, meio diminuto. Digitação dois. Si diminuto. Si meio diminuto. Si meio diminuto. Digitação dois. E depois volta no Dó diminuto aqui. Então, o que vai mandar aqui é a sexta corda. Às vezes eu vou estar com o dedo três, às vezes eu vou estar com o dedo dois. Onde eu puser aqui, vai ser a tônica do acorde. Aí, o acorde vai ser Dó, Ré, Mi, Sustenido, Dó, Nó, Diminuto. E agora, vamos para uma digitação que a gente vai usar as quatro cordas de baixo. Então, o polegar na quarta corda aqui, perdão, e indicador médio anular, tá? Tem gente que faz com palheita, faz só com polegar, não tem problema, tá? Então, é só para ilustrar o som. Vocês precisam entender bem esse som, se acostumar com esse tipo de som, tá? Que não é tão comum, né? A gente faz um Dó maior ou um Dó menor. Aí, de repente, entra um... Dá uma estranhada, às vezes, no nosso ouvido. Mas, é um acorde comum que dá para se usar. Então, vamos lá para os acordes meio diminutos. Então, aqui, Dó diminuto. Dó meio diminuto. Ré diminuto, décima segunda casa. Ré meio diminuto. No caso do Ré meio diminuto, dá para fazer aqui também, né? Aqui não dá, porque a gente vai ter que apertar para trás, não tem corda, não tem casa. Mas, aqui, dá uma pestaninha na primeira casa aqui, ó. Meio diminuto, Ré, tá? Aí, aqui, entrou nota Mi diminuto. Mi meio diminuto. Aí, aqui, Fá diminuto. Fá meio diminuto. Sol diminuto. Sol meio diminuto. Lá diminuto. Lá meio diminuto. Si diminuto. E si meio diminuto. E aí, chegou no Dó de novo. Tá? Então, a gente pode fazer o Dó aqui. Pode fazer ele aqui. Pode fazer ele aqui. Usando cordas mais agudas ou não. Casas com notas mais agudas ou não. Os acordes são diminutos. O que a gente vai usar aqui, qual que vai usar na hora e tudo mais, vai depender da música, do arranjo da música, da digitação que está sendo proposta. Aí, a gente usa um ou usa o outro. Então, esses são os acordes, pessoal. Sustenido e bemol é a mesma situação, né? Eu venho uma casa para frente, é sustenido. Então, Dó sustenido. Eu venho aqui no Ré. Uma casa para trás, bemol. Então, Ré chegou aqui, bemol. Então, casa para frente sustenido, casa para trás, bemol. Então, diminuto. Ou meio diminuto. Enfim. Tá bom? E aí, é o seguinte. Como é que a gente faz para aplicar esse tipo de acorde aqui, né? Nas músicas e tal. Primeiro, você está tocando lá. Tem o Dó, o Ré, o maior e o menor e aparece o acorde diminuto. Se é sustenido ou não. Se é bemol ou não. Você, com essa tabela que eu acabei de passar aqui, você vai saber e vai usar ali o shape que você tem mais facilidade no caso, né? Ou, às vezes, no próprio glossário lá da música tem especificado qual digitação que você deve usar. Então, aí você vai lá, faz a digitação, beleza, faz o acorde. Eu vou colocar aqui uma aplicação mais prática para a gente treinar um pouco esses acordes aqui. Pegando tanto os acordes diminutos quanto os meios diminutos, a gente pode fazer o seguinte, pessoal. A gente tem aquele sistema que a gente chama de Dondim, tá? É dominante diminuto, enfim. De cada um tom e meio, ele vai virar dominante diminuto, dominante diminuto. É um esquema de harmonia que a gente usa. Então, ele fica aquela sonoridade bem interessante. Aqui. Eu fiz aqui na terceira casa, aí eu venho um tom e meio. Depois, mais um tom e meio. Depois, mais um tom e meio. Mais um tom e meio. Então, eu vou fazer isso aqui. E pode voltar também, né? Com meio diminuto, eu posso fazer isso também, ó. E volta. Então, ele dá esse efeito dominante diminuto, tá, ó. E aqui também, começando da sexta corda, né? Eu baixo aqui, mais os outros três dedos aqui. Aí, pula essa corda quinta, né? Não precisa nem tocar lá, ó. Então, uma sonoridade bem interessante. Vou começar da frente pra trás, de trás pra frente, qualquer casa, né? Tocou aqui o Si. Uma casa e meia pra frente. Depois, uma casa e meia pra frente. Uma casa e meia pra frente. Vai embora. Qualquer digitação. Meio diminuto aqui, ó. E aí, pula essa corda quinta. Dá pra fazer essas brincadeiras aqui pra ir sentindo essas nuances de sons, tá? E a outra também é usar esses acordes diminutos como acordes de passagem, né? A gente tem, por exemplo, uma escala aqui de Dó maior. E aí, usar... Essas notas do meio de passagem com acordes diminutos. Então, você faz aqui um Dó maior. Com sétima maior, ó. Tá? Aí, depois, a gente faria o Ré menor aqui. E o Mi menor aqui. Tá? Aí, o que a gente faz? A gente faz aqui o Dó. Aí, coloca o acorde diminuto, sustenido aqui no meio. Depois, aqui, o menor. E o Sustenido no meio. E aí, menor. Aí, a gente pode colocar um Lá com sétimo aqui. Um Ré menor de novo. Um Sol com sétimo aqui. E fechar o exercício. Então, vai ficar essa quantidade de acordes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fechou. Quem tem dificuldade de estudar com pestana, tem aulas aqui minhas também sobre acordes com pestana, exercícios para acordes com pestana, para vocês aprenderem. Beleza? Então, vamos repetir o exercício aqui. Dó. Dó sustenido diminuto. Ré. Menor. Ré sustenido diminuto. Mi menor. Lá com sétima. Ré menor. Sol com sétima. Dó maior. Tá, pessoal? Então, vamos dar outro exemplo aqui. Eu já fiz aqui no Dó, né? Vamos dar um exemplo aqui no Sol maior. Então, a gente tem aqui um Sol com sétima maior. Depois, a gente vai fazer um Lá menor com sétima. Pestaninha mesmo. E aqui um Si menor com sétima, pestana também. Depois, vai fazer um Mi com sétima. Aqui embaixo mesmo, pestana. Volta para o Lá menor com sétima. Faz um Ré com sétima e termina no Sol. Então, ficaria... Criar isso. Usando os acordes diminutos no meio aqui, ó. Sustenido Sol. Lá sustenido. Diminuto, né? Olha lá. Vai ficar isso. E isso. Dá outro efeito na música, né? Olha lá. Então, olha lá. A maior diferença, né? Ficou mais arrojado o negócio, ficou mais bonito. Então, essas situações, esses acordes de passagem que eu acabei de mostrar para vocês, isso aqui tem em muitas músicas, tá? Exercícios, músicas, um monte de estilo musical também. Então, você pode pegar gospel, música fusion, instrumental, algumas situações de blues, bossa nova, MPB, samba. Então, você tem uma infinidade de atuações aqui para esses acordes, tá bom? Então, é isso, galera. São acordes bem simples. Eu vou fazer o seguinte. Tem gente que está pedindo para eu escrever o material, deixar o material lá na página do Facebook. Eu vou fazer melhor. Eu ainda vou fazer um monte de aula aqui para a gente ainda, né? A gente vai postar muito mais vídeos aqui e tal. Então, o que eu estou pensando? Eu estou pensando em depois que eu tiver mais de 20, chegando a 30 aulas sobre o violão, escrever todo o material, né? Inclusive com coisas a mais, mais detalhes, mais exercícios e criar um livro, praticamente, tá? E vocês acompanham as aulas aqui no próprio YouTube ou na minha página no Facebook, enfim. E aí, a gente faz um esquema do livro aí, faz um e-book, alguma coisa assim. A gente faz um esquema. E aí, você já fica com o livro também completo, com exercícios. A gente pode colocar algumas músicas e coisas do tipo também para vocês estudarem. O que vocês acham? Será que é legal? Será que é bom? Será que funciona? Deixe aí na caixa de comentários as suas opiniões e o que vocês acham. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Coisa bem fácil, bem simples, acorde diminuto. Não tem segredo é se acostumar com esse som e estudar. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de avaliar o vídeo que é bem importante para o nosso trabalho, certo? Então, curta aí, se inscreva, favorita o vídeo, certo? Despeja aí nas mídias sociais que vocês têm. Compartilhe o vídeo que ajuda bastante o nosso trabalho. E fiquem ligados que, é lógico, o nosso canal aqui sempre terá vídeos toda semana. Aulas de violão, review de violão. Tem outras coisas aqui também no canal, né? Não é só violão, só violão. Mas tem muita coisa de violão. Então, assistam aí as outras aulas. E nos vemos na próxima. Bons estudos, um abraço e até mais! Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto